Tem a carga tributária de países como a Suécia, ou seja, temos carga tributária de primeiro mundo, o que recebemos em troca são serviços muitas vezes piores do que países africanos. É verdade. Pesquise. Queira um tempinho do seu trabalho, da sua vida, do seu dia a dia e pesquise a comparação de outros países com o nosso, ou o nosso com outros países. E aqui em nosso município, não é diferente. Não seria razoável diminuir a carga de impostos, visto que as necessidades básicas do cidadão não são atendidas adequadamente pelo governo, nos esforçando ou fazendo, forçando a gente contratar empresas particulares para nos fornecer os mesmos serviços de saúde, de segurança e outros serviços que a gente paga, inclusive com escolas particulares para os nossos filhos, que na nossa época, alguns anos atrás, nós tínhamos não o melhor, não o aceitável, ou seja, não aquele que nós queríamos, mas o aceitável ensino público. E eu estudei na escola pública e me orgulho muito disso das professoras e do ensino que a mim foi passado, foi construído na minha vida. E aí eu pergunto para o Júlio, para que a gente possa construir esse nosso bate-papo hoje, aqui no programa Conversa Franca, como você, Júlio Macedo, avalia esse cenário no Brasil, aí depois você volta aqui para a nossa região. Então, Fábio, a carga tributária no Brasil é alta, mas esse não é o principal problema. O principal problema da carga tributária é a forma como ela é cobrada. Nós temos uma carga tributária que é em cima do consumo. Quando um beneficiário do Bolsa Família recebe R$ 500 e vai no mercado fazer a sua feira, R$ 150, no mínimo, dependendo do que ele compre, R$ 150 é imposto. Então, no caso, quando o governo dá R$ 500 para um beneficiário do Bolsa Família, R$ 400, R$ 150 ele toma de volta. Verdade. E que muita gente desconhece isso. Isso. Quando um padeiro vai fabricar pão, o pão custa R$ 0,50, mas R$ 0,15 é de imposto. Então, o que acontece na carga tributária? O pequeno comerciante, o pequeno empresário e o trabalhador pagam muito mais imposto do que as pessoas ricas. Então, esse é o problema. Agora a gente viu que dois bilionários, surgiu dois bilionários no Brasil. Depois de uma pandemia terrível, depois de uma crise sanitária, depois de uma crise de saúde, a Caixa Econômica anunciou um dos maiores lucros de sua história. Os bancos anunciaram um dos maiores lucros de sua história. E o Brasil surgiu com dois bilionários na Forbes. Esse é o problema. O problema não é a carga tributária. O problema é a forma como essa carga tributária é cobrada. Os bancos não pagam imposto. Quando paga, é muito pouco. Os latifundiários, proprietários de grande quantidade de terras rurais, não pagam imposto. Os donos de grandes prédios na cidade, grandes áreas urbanas, não pagam imposto. Aqui no município, nós temos uma lei tributária que, depois de cinco anos, você não precisa mais pagar o que ficou para trás. Você só paga cinco anos. Não pode. Beneficiando esse grande... Isso nega. Então, esse é o problema do país. Nós temos um projeto, uma forma de trabalhar, chamado COFINS, que é uma renegociação das dívidas. Onde a maioria dos grandes empresários, a maioria dos grandes bancos, são beneficiários, são perdoadas as contas dele. Agora, ninguém perdoa a conta do padeiro, que tem que pagar o imposto. Ninguém perdoa a conta do pequeno comerciante, que tem que pagar na compra, paga na hora, na boca do caixa. O comerciante vendeu e já é descontado na receita. Então, nas suas palavras, quer dizer que tudo isso é produzido em benefício do grande. Do grande, o país tem um sistema tributário que beneficia os grandes, penaliza os pequenos comerciantes. Agora são 10 horas e 15 minutos, nós vamos ao nosso primeiro intervalo de apoio culturais e voltamos em seguida, dando com a minha vida, eu sou um raciocínio que é muito positivo e faz com que as pessoas alertem, fiquem alertas, atentem para essa situação dos impostos no Brasil e nós vamos avançar muito mais. Tem muita informação no programa hoje, aguarde aí porque a gente volta já com o programa Conversa Branca, aqui pela 87,9 FM, com a Rádio Aredara. Muito bem. Muito bem, muito bem. Continuando aqui com o programa Conversa Branca, desta sexta-feira, 8 de abril do ano de 2022, batendo papo hoje com Júlio Macedo, estudante, profissional, conhecedor de política, foi candidato a prefeito, a gestor público municipal do nosso município. Não chegou lá, mas continuou construindo a sua ideologia política, o seu pensamento, a sua forma de que um dia possa mudar essa situação, possa fazer parte de um quadro político mais estável, diferente e que produza resultados em favor da população. Olha, eu quero mandar um grande abraço àqueles que estão, a ouvintes, amigos que ouvem o programa diariamente, que é o Walter Mecânico, o Geri e o Chaves, lá na moto Peças. Tem um outro nomezinho, Peças e alguma coisa, Daiane, você lembra, eu esqueci. E acessórios. E acessórios, é. Doutor Anélio, advogado, também acompanhando o nosso programa, o Alan, administrador das empresas e Cleo Matos também ouve o nosso programa, ouve a programação da cultura, porque esta programação, quando chega ao ouvido desse nosso amigo, co-participante da nossa programação, desenvolve nele, desperta nele o desejo de ter um rádio, mais uma vez, como amigo, como parceiro do dia a dia. E continuando com o nosso programa, hoje com o Júlio aqui, Júlio, você, no seu raciocínio, respondendo aí a minha primeira pergunta, você mencionou que a pessoa recebe ali benefícios do governo, etc. O Bolsa Família, olha que nome, eu não gosto desse nome, Bolsa Família, porque dá a impressão que a gente está num país miserável, um país da África, que não tem gestão, que não tem governo que trabalhe em favor da sociedade. Mas não seria aí, e eu gostaria da sua opinião, necessário que antes desse Miseroforça Família, que agora tem um outro nome, me lembra aí? É o Auxílio Emergencial. Auxílio Emergencial. Agora é o Auxílio Emergencial. E que termina, sabe o quê? Ah, não, é o Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Foi Auxílio, é, porque foi Auxílio Emergencial, agora é Auxílio Brasil. Eu fiquei pensando. E que esses míseros reais que as pessoas recebem mês a mês, não seria aí o caso do governo estar preocupado em capacitar, desenvolver condições para essa população treinando para uma profissão, para que consiga se inserir no mercado de trabalho e deixar de estar precisando dessa, dessa mísero, ou se desse mísero ajuda do governo? Então, Fábio, como eu falei no outro bloco, nós temos um sistema que ele é desenhado para beneficiar alguns em detrimento de outros. Então, qual é a nossa luta hoje? É conscientizar essa massa da sociedade que vem sendo penalizada. E eu vinha conversando com a Catiane ali, eu vinha caminhando aqui pela feira e olhando na cara do povo, olhando as pessoas trabalhando e dizendo à Catiane, Catiane, nosso povo é bom. Nosso povo é trabalhador. O problema do nosso povo é os governantes. E não é só os políticos, não. Aqui eu quero alertar. Não é só os políticos, não. Os ricos têm participação. Os ricos têm participação. Então, nós temos um problema sistêmico, nós temos um problema sistêmico, que é ocasionado pelo egoísmo e pela indiferença, tanto dos ricos quanto dos políticos. Os ricos são indiferentes à situação do povo e os políticos são enganador. Então, essa é a situação que a gente vive. A gente tem aqui o acesso ao IF, ali pelo bairro do batalhão. A gente vinha caminhando pela estrada. E que eu já fui lá algumas vezes? Só mansão de um lado e do outro. É verdade. Só mansão. E não tem pavimentação na rua. É isso que a gente fala. Não tem pavimentação na rua. É difícil o acesso. Eu, sabe, assim, eu sou socialista, mas se por acaso eu fosse rico, eu tinha vergonha disso. Se eu fosse rico e morar numa cidade onde a população não tem emprego, onde o índice de educação é os mais baixos do Estado, aqui na nossa região, o índice de educação é o mais baixo. Eu tinha vergonha de ser rico num lugar desse. Eu teria vergonha. Mas a gente não vê um desses poderosos, desses ricos, que constroem o percentual de ricos do nosso município, se manifestando em favor de uma apresentação de melhor acesso? É exatamente isso que eu estou dizendo. Só mansão de um lado e do outro e o esgoto estourado no meio da rua e a rua não tem asfalto e tem um mato. Essa é a consciência da nossa liderança. Essa é a consciência da nossa liderança. Sabe? Existem lugares. Nos países desenvolvidos, o rico ganha em cima da renda. Em cima da renda. Mas aqui não. Aqui a gente vê um conchavo entre alguns empresários, e não são todos. Aqui a gente tem que ressaltar. Alguns empresários que formam conchavo para furtar o dinheiro do povo com licitações fraudadas, com licitações, obra superfaturada, empresas faturam e ganham milhões com o dinheiro do povo. Tem empresas crescendo com esse movimento, com esse benefício errado. A gente tem que ter empresários que procurem o lucro através da produção de produtos e serviço. O empresário tem que procurar fabricar um produto bom, prestar um bom serviço e ganhar o seu dinheiro. Isso é o que funciona num país moderno. Aqui não, aqui os empresários, cada um, aí vamos fazer ressalva, alguns empresários querem ganhar dinheiro pendurado na prefeitura. E consegue esse ganho? Consegue. Com uma facilidade. Consegue. Então aqui eu quero alertar a população que nós temos um problema que não é o povo. População, vocês são trabalhadores, vocês são um povo bom. Eu digo pra você, nós somos um país de paz, nosso povo é pacífico. Nosso povo é tolerante. Então, onde é que está o problema? O problema está na liderança. Nós temos uma herança colonial de escravidão. O Brasil foi o último país do mundo a liberar a escravidão, a acabar com a escravidão. Mas que continua mantendo esse mesmo regime de escravidão assalariado. Você falou um ponto muito importante, a questão do Bolsa Família, do auxílio. Esse auxílio é necessário, sim, mas a gente tem que saber que o importante é emprego. Dinheiro não cai do céu. Tem que trabalhar, tem que produzir. Agora eu vou dizer qual é o problema. Ah, por que que o nosso PIB, o PIB de Oricuri, o PIB da região, é um dos mais baixos do país? É um dos mais baixos. Nosso PIB é um dos mais baixos. O PIB de São Paulo é cerca de 300 mil. Aqui é 9, 12, 10, varia. Como não vai ser tão baixo assim, Júlio, se nós temos uma produção comercial baseada, limitada nos trabalhos que são oferecidos pela prefeitura? Mas qual é o problema? O problema é o seguinte, que a produção hoje é baseada na infraestrutura e na tecnologia. Que não é investimento. A produção não é baseada no trabalho humano. Não é baseada no trabalho humano. Por que que os países ricos ganham muito dinheiro? É porque eles trabalham mais do que nós? Mentira! Nós trabalhamos três vezes mais do que os Estados Unidos, do que a Inglaterra. O problema é a forma de produção. Falta máquina para as pessoas. Falta indústria para as pessoas trabalharem. Falta infraestrutura. Esse é que é o problema. Nós só vamos conseguir vencer essa baixa produtividade quando a gente reformular o arranjo produtivo. Fazendo o que é infraestrutura. Infraestrutura é estrada. Infraestrutura é ponte. Infraestrutura é indústria. Isso é infraestrutura. E isso quem vai fazer não é o trabalhador. O trabalhador não tem culpa disso. Quem é culpado? Os líderes políticos e os líderes econômicos. Júlio, você que participa ativamente da política regional, você vê alguns dos nossos representantes, você tem até acesso à informação de que alguns dos nossos representantes vão lá fora conversar, buscar melhorias para essa região no sentido comercial e industrial, Júlio? Olha, nós temos representantes tímidos. Nossos representantes são tímidos, são covardes e são egoístas. Tímido, covarde e egoísta. Essa é a caracterização da nossa liderança política e econômica hoje. Você acha adequada essa expressão para esses representantes? Não, não é... Se você está usando, é porque você tem propriedade para dizer isso. Mas está na cara. Cadê a nossa infraestrutura? Quem tem que fazer? Cadê o desenvolvimento econômico? Quem tem que fazer? É o povo? O povo é trabalhador. Se tiver emprego, o povo trabalha. Então, como é que traz uma indústria para cá? Cadê os deputados? Cadê o prefeito? Então, esse é que é o problema. Nós estamos hoje num pleito de deputado estadual e deputado federal. Cargo mais elevado. Mas veja só. Eu queria que algum representante dos deputados, que eu sei que eles estão me ouvindo, vocês, assessor, o rei do deputado que estão ouvindo esse programa. Eu pergunto a vocês. E levo essa pergunta para o candidato de vocês e para o político de vocês. E tem mais, se quiserem participar aqui e fazer com que, ou tentar nos conscientizar que o seu candidato, o seu político está indo lá fora conversar, negociar através de uma indústria para gerar emprego aqui na região, pode ligar. Pode ligar. Pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp aqui, que é bem-vinda. Nós precisamos, não é nós aqui do programa e do nosso convidado, mas a população de Uriguri precisa destas informações que você tem. Ele está indo, está negociando, quer provocar um resultado profissional e de emprego positivo na região. Então, passa essa informação para a gente. Eu queria que me dissesse qual foi a vez que os deputados do Sertão, aqui da região do Araripe, se uniram para defender um projeto para aqui, para o Sertão. Qual foi a vez? Me faça vergonha. Me mostre uma foto, uma reunião, onde ele se une para cobrar do governador um projeto de infraestrutura aqui para o Sertão. Eu e a Catiana estamos participando de um partido que diz que é de extrema esquerda. Mas eu, na qualidade de político, não quero saber. Se for para se unir, para trabalhar pelo povo daqui, vou me unir. Vamos trabalhar juntos. Deixou-se bem claro que você não defende a sigla, mas defende a unir. Pode ser de direita, pode ser de esquerda. Se for em benefício do povo, nós estamos juntos. Nós temos sim nossa ideologia, temos nossa filosofia, mas tem coisas que não dá para separar. Nós estamos precisando da duplicação da adutora do Oeste. Está aí a falta de água. Em discussão há muitos anos. A falta de água é terrível. É muito bom aproveitar quando você fala da falta de água, dizer que essa água está chegando às torneiras, suja, barrenta e às vezes até contaminada. É preciso? E nós vamos convidar alguém aqui da Compesa para falar sobre essa condição. Agora, 10 horas 31, julho, eu vou interromper você mais uma vez para irmos até o nosso bloco de apoios culturais aqui do programa, com essa franca da Rádio Cultura FM, 37,9. Voltamos em pouco. Poucos minutos. Catiana o quê? Andrado. Andrado. Catiana Andrado. Catiana Andrado. Agora, 10 horas e 36. Muito bem, nós estamos progredindo para o bate-papo inteligente. A gente precisa progredir cada vez mais e para estarmos nesse nível aceitável como um bom bate-papo inteligente, nós precisamos de quê? Da sua participação. É por isso que a gente disponibiliza aqui no programa e na programação da rádio o nosso WhatsApp, para que você possa fundamentar a sua opinião a respeito do bate-papo em curso, do que nós estamos produzindo dentro do programa hoje. Se você quer botar o nosso WhatsApp, anota aí. Lembrando que nós estamos também pelo Instagram, que é Cultura FM... O Uricuri. O Uricuri. Cultura FM, Uricuri. Já estamos ao vivo lá. Olha lá. Eu, Júlia, Catiana e Andrade. Estamos aqui batendo um papo e avançando nesse bom bate-papo. Pode soltar o nosso, mais uma vez, o WhatsApp da Cultura, o 87. O 87. O 87. Aí sim. Muito bem. Aguardando aqui a sua participação, a sua mensagem a respeito do assunto hoje, debatendo política. Bom, quais são os rumos à política nacional e aqui no nosso município? E se eu mandar um grande abraço ao Sr. Roberto Pazzi, lá em Feira de Santana, ele diz, Fábio, amanhã eu quero ouvir o programa, mas estou ouvindo o programa, um abraço para o Sr. Roberto Pazzi, que também é cantor e olha, eu sou seu fã, viu? Sou seu fã! Gosto da tua voz, do seu risco e das músicas que o senhor canta, que são cheias de carinho, cheias de boas mensagens. Parabéns pelo teu talento. Além do talento de cantor, é um grande talento como aniministrador, à frente do laboratório Produfarma Ferenci, lá em Feira de Santana e das emissoras de rádio, que também é proprietário. Um grande abraço, muito obrigado pela amizade que nós construímos há 13 anos quando eu cheguei aqui na região e continua cada vez mais edificada até os dias de hoje. Estamos conversando hoje no programa com Júlio Macedo, que é militante, ex-candidato a gestor público municipal aqui pelo município de Urigurinha. E também recebendo a Catiane Andrade, que vai ser vice, né? Pré-candidata vice, governadora do estado. Eu sou... Ela é deputada. Ah, ela é deputada. Então, perdoem. Quem está cotado para ser candidato a vice, no caso sou eu, e a Catiane está cotada para ser candidata a deputada estadual. E tem um amigo nosso, que é daqui da cidade de Urigurí, que é o Ednaldo, que está cotado também para ser candidato a deputado federal. Muito bem, interessante. Então, nós temos uma probabilidade, nós temos uma proposta de que Urigurí tenha três candidatos, um estadual, federal e vice-governador aqui de Urigurí. Então, é uma coisa histórica. É uma coisa histórica. Não, mas é necessário. Claro que é algo... É necessário que estejamos atentos a essas possibilidades. Isso, é algo que... Se quisermos mudar a nossa política... Isso, é algo que o partido ainda vai referendar. Certo, certo. Mas eu já conversei com a liderança do partido em Recife, já conversei com o diretório, com o membro do diretório, e eles falaram que há viabilidade. Há viabilidade. Dizem que o nome, o meu nome, está muito bem aceito lá. Tem uma projeção muito... Tem algumas restrições, assim, tem alguns companheiros lá do partido que ainda estão receosos. Eles falaram, Júlio, mas você começou agora no partido e a gente pode lançar você e, de repente, você não seguir a linha do partido. Eu digo, eu vou seguir, não é para defender o trabalhador. Me coloque, que eu sigo. Se for para defender o trabalhador, é comigo. Aí é um pensamento, uma atitude contraditória do partido. Veja, você pode pegar um medalhão que está lá há 20 anos, o partido, e não produzir nada. Ou estar preparado para o cargo. E pode pegar um jovem como você, filiado ao partido, militante há pouco tempo, e produzir um resultado político que toda a população do estado de Pernambuco precisa. Então, é preciso que o partido avalie com mais critério, mais cuidado, com relação a essa estada dentro do partido, recente ou antiga. Pois os antigos estão aí e nós estamos cansados dessa antiguidade que nunca fez nada, nunca produziu nada em benefício, ou seja, para um país melhor. Júlio, as pessoas despreparadas têm ocupado cargos importantes no governo, eu que acabei de falar. Sem a menor competência para dar resultado, município caro e ineficiente, o que você faria para acabar com o apoio Fulipo em troca de favores e cargos públicos? Então, veja só, hoje a gente tem um, falando a nível municipal, claro que a gente está se iniciando num pleito federal, estadual e federal. É por isso que eu formulei essa pergunta para você, já que você tem esse objetivo. Então, mas as coisas se repetem na mesma forma, só que em proporções maiores. O que acontece no município, acontece exatamente no estado. É só a proporção que muda, mas a característica é a mesma. Grupinhos que se juntam para tirar benefício em detrimento do povo. A característica é a mesma, do mesmo jeito acontece no estado. Empresários do estado, junto com políticos, se juntam. Se generalizados em todo o país. Exatamente, se juntam. Mas o problema é a proporção que isso acontece. Aqui em Pernambuco, aqui em Oricuri, é maior. Existem lugares, por exemplo, no Paraná. Vê os índices do Paraná, Santa Catarina. Vê a qualidade de vida, vê a renda da população, vê o PIB. Vê o Mato Grosso também. É tanto que a mídia não explora muito isso. Aí tem gente que diz, não, mas é porque o clima lá é melhor. Vem cá, vamos pegar uma região, uma região lá dos Estados Unidos, Arizona. Arizona, Arizona quer dizer árido. Arizona, uma zona árida. É verdade. Uma zona árida, igual a nossa. É um dos melhores PIB. Produção, emprego e não tem água. Mas tem investimento. Mas tem investimento, tem organização. Então, esse é que é o problema. Então, a falta de recurso não é. O Japão. O Japão tem o quê? O Japão é uma das primeiras potências mundiais. Se você for no Japão, só tem japonês. Não tem recurso mineral. O que é que eles têm? Trabalho. Organização. Infraestrutura produtiva. Então, não é aceitável que a gente diga que a culpa da pobreza aqui no semiárido, a culpa da pobreza aqui no sertão é falta de recursos naturais. Não é. Aqui chove mais do que em regiões secas lá dos Estados Unidos. E lá é melhor do que aqui. Então, esse é o apelo que eu faço. Aí eu vou dizer o que eu vou para você. Eu não vou pedir aqui consciência dos ricão. Não, não, não. O que eu peço aqui é a consciência dos pequenos comerciantes, dos pequenos industriais. Porque eles geram mais emprego, geram mais renda para o país e é quem paga mais imposto. Então, eu chamo os pequenos comerciantes à consciência, a entender que eles estão sendo prejudicados. Os pequenos comerciantes, os pequenos empresários, o pequeno produtor rural estão sendo prejudicados e muito. Então, eu não peço a eles para ser bom. Eu peço para ser inteligente. É isso que eu peço. Sejam inteligentes. Perceba que o sistema tributário está só em cima de vocês. Você que tem uma budega, você paga mais imposto do que o cara que tem um prédio de 2 milhões, de 10 milhões na frente da sua budega. Isso é uma verdade. Infelizmente é uma verdade no nosso país. Aqui a gente tem um comerciante que tem uma budeguinha de 100 mil, uma farmácia, um comércio. Ele paga mais imposto do que o cara que tem um hotel. E que às vezes, Júlio, é isento de pagar menos imposto. A perceber que eles estão pagando mais. E que o que acontece? Se o dinheiro concentra, a economia para. Essa é a perversão do capitalismo. Que se você concentra a renda, a economia para. Se todas as terras é do fazendeiro, a vila se acaba. A vila, a vila que tem perto da fazenda. É, é. Então, a gente precisa dessa questão. Eu quero um ambiente econômico favorável, onde todo mundo tem oportunidade. E a gente só vai alcançar isso se a gente criar regulações. Quais são essas regulações? Taxar as grandes fortunas. Taxar o lucro e a renda. O lucro e a renda não é taxado. A taxação é mínima. A taxação é isso da produção. Nós temos uma usina, uma refinaria de Abreu e Lima. Temos aqui no Estado. 12 milhões de investimento. Está lá parada. O Brasil está comprando gasolina. O Brasil está comprando gasolina do exterior. E aqui no Estado de Pernambuco, nós temos uma refinaria pronta para trabalhar. Toda a produção é refinaria que tem no Brasil. Parado. Então, repare. Nós temos uma refinaria de Abreu e Lima parada. E nós temos o maior índice de desemprego do país. O Estado de Pernambuco tem o maior índice de desemprego do país. Aí vem esse governador. Eu sou socialista. Socialista de quê, meu irmão? Socialista. PSB. Partido Socialista do Brasil. Socialista de quê? Só na sigla. Socialista de quê? Na sigla só. O Estado de Pernambuco tem o pior índice de desemprego. A taxa maior de desemprego é aqui. Está no Estado de Pernambuco. O que nós temos acompanhado isso nas informações, nas mídias, nos sociais, como também eletrônicas. Para 10 horas e 46 minutos, nós vamos a mais um intervalo de ações culturais. E voltamos com esse bate-papo que crescente. E na volta, eu quero falar com a Catiana Andrade. E onde surgiu esse desejo? Sabe, onde havia entrar para a política, se tornar militante e agora pré-candidata? 10 e 46. 10 e 51. Olha, meu desejo maior é que você participe, que você aceite todo o nosso debate, que você aceite a nossa programação, essa rádio com a sua companheira diária. Esse é o desejo de toda a equipe, não é só meu. É um desejo da equipe que você tenha essa rádio, a cultura 87,9 FM, como sua companheira do dia a dia, informando, entretendo, fazendo com que você esteja participando dos assuntos, das causas, dos acontecimentos de toda a região do Araribe. Lembrando mais uma vez que daqui a pouquinho tem um WhatsApp da cultura com Daiane Santos. Uma voz simpática, linda, adequada, o horário adequado ao desejo do ouvinte e também a metodologia de trabalho aqui da nossa rádio, que é a 87,9 FM. Como nós também estamos recebendo a Catiana Andrade. Catiana, eu gostaria de saber de você, onde nasceu o desejo de você entrar para a política e se colocar como pré-candidata a deputada estadual. Bom dia a todos. Essa vontade é porque eu vejo as necessidades do meu povo. Então, assim, isso é o que me faz querer participar na política e estar afiliada. Eu acho isso uma grande oportunidade de você aprender, desenvolver junto. Então, isso é o que me faz ter essa vontade de participar, de ter curiosidade. Por que as pessoas passam necessidade? Por que outros têm mais? Então, assim, isso é o que me faz estar na política. Você vem recebendo apoio da sua família, do seio da família, para esse projeto de vida política? Sim, né? Eu tenho a minha mãe, minhas famílias, né? Mas, assim, eles não são bem, assim, como se diz, eles não são bem chegados à política, né? Mas, graças ao Júlio, né, que eu estou com ele... Ao Júlio, que vem motivando você. É, ele vem me motivando, vem me explicando as coisas. Vamos por esse caminho que dá certo. Zé. Então, isso é o que me...